Agora, o assunto é bid tênis. Nós já falamos aqui durante a nossa programação deste ano, inclusive, falamos aí da modalidade, onde se pratica, falamos até de uma atleta que foi aí disputar o nacional e o responsável, né, posso dizer assim, por trazer a modalidade aqui pra Três Lagos, você me corrija se eu tiver errado, é o meu amigo Marquinhos. Marquinhos, novamente, meu irmão, obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Para a gente iniciar aí nosso bate-papo 2021, fechando, mesmo diante de tanta dificuldade que nós enfrentamos por conta da pandemia, como é que você avalia o bid tênis aqui em Três Lagos? O bid tênis, não só em Três Lagos, mas também em toda a região, né, cresceu de uma forma exponencial muito grande, né, foi um dos quatro esportes, existe até uma pesquisa que o bid tênis, o tênis, a corrida e o ciclismo foram os esportes que mais cresceram no mundo, né. E o bid tênis aqui em Três Lagos também seguiu essa linha, né, finalizamos esse 2021, mesmo devido a esse problema de pandemia, com bons resultados, né, um saldo bem positivo. Bom, Marquinhos, a gente tá vendo imagens aí da sua galera aí, dos atletas, né, e o que mais me impressiona nessa modalidade, eu confesso que acompanhei o crescimento da corrida de rua, do ciclismo e do bid tênis eu fui de surpresa que de repente foi um boom, muito mais do que a corrida, porque de repente todo o Mato Grosso do Sul, inclusive em margem do último torneio que vocês participaram lá em Andradina. Agora me fala o seguinte, a adesão das mulheres, de homens, de crianças é muito grande, né? O legal do bid tênis é que qualquer pessoa pode praticar devido a sua facilidade, né, é um ambiente, uma socialização muito boa, então você vai jogar com pessoas, com crianças de 10 até pessoas da terceira idade, porque é um esporte bastante agregador. Bom, gostaria que você falasse pra nós aí das mulheres, porque as mulheres é a sensação, o esporte entre elas, todas elas estão praticando aí o bid tênis. Ó, meu público, vou falar a verdade, não só aqui como na região, o público feminino é muito forte, né, nessa parte, elas são muito competitivas, né, elas estão sempre treinando, sempre querendo se aperfeiçoar, buscando melhores resultados, e o que está acontecendo é isso, né, entre os agudos mesmo, vamos dizer, as nossas mulheres da cidade, sempre que vai pra algum torneio, representa a gente muito bem. Agora fala pra gente dos benefícios da prática do bid tênis, porque fazer uma caminhada numa caixa de areia já é cansativo, agora você imagina uma partida, quanto tempo demora uma partida dessa aí? Ó, uma partida dessa, nível amador, ela vai durar de 20 a 30 minutos. Quantos de galoria não se gastam? Não, tem uma média num jogo desse aí, por volta de 500 a 600 calorias. Caramba, é desgastante mesmo, hein? Ó, a gente estava falando, inclusive, nós falamos aqui durante a reportagem, da atleta da Luíza. Da Luíza, sim. E aí, como é que está a nossa atleta de 3 de agosto? Então, a nossa atleta do Luíza foi lá pra Biguassu, né, representar o nosso estado, teve um resultado bem positivo, não só dela, como nosso estado também, ficando entre os 15 primeiros do Brasil, né, e agora é manter o trabalho, né, continuar se aperfeiçoando pra gente conseguir um resultado melhor ainda para o ano que vem. A Luíza é uma atleta que está aí, que o Marquinhos está lapidando, né, essa joia rara, assim como outras atletas que a gente sempre fala de 3 Lagos. Olha, acabei de receber a mensagem, inclusive agora, de um atleta do Kung Fu, que ficou em quinto no cenário nacional, ou seja, são pedras preciosas que a nossa cidade tem, que ainda bem que a gente tem o Marquinhos, o mestre Celso, o professor Reinaldo no atletismo, mas vem cá, nós temos a juventude, as crianças, mas nós também temos os idosos, né? Até quero aproveitar e mandar pro meu amigo da terceira idade, o Fernando, tá lá, né, pai? Reumatismo, bico de papagaio, mas tá lá jogando. Tá lá, tá tentando, tá tentando. Mas, ó, Marquinhos, final do ano chegou, como é que fica o planejamento a partir de agora pra 2022? Então, agora nós vamos entrar de recesso, né, na última semana de dezembro até a primeira de janeiro, porém, não, a verdade, não é pra descansar, na verdade, é pra gente se organizar melhor, porque pro ano que vem nós vamos ter várias novidades, tá, seja de estrutura, dos pontes, torneios até nível nacional a gente tá planejando pra trazer aqui pra nossa cidade. Merece, né, Três Lagos merece com esse paraíso que nós temos aqui chamado Sucuri ou Paraná, ele merece um torneio de beat tênis. Tomara que se concretize, então, esse torneio, né? Tomara, né, vamos torcer. Pra gente falar um pouco mais agora do cenário de alta performance, até mesmo o pessoal de casa já ficar sabendo quem são essas pessoas, quem são esses atletas. Hoje, quem que você elenca, assim, no cenário nacional, os top 5 aí, mais aqui do Brasil? Ó, do Brasil, vamos citar os dois primeiros, seria o André Baran e o Vini Fonte, né, que tá encabeçando ali, tá entre os top 10 do mundo. No feminino, nós temos a Joana Cortez, nós temos a Bruna Marquezine, agora fugiu o nome dela, que é uma menina de 15 anos e tá já no cenário mundial, certo? Então, assim, são vários que estão despertando, principalmente uma nova geração de atletas que estão aparecendo na fase de 17, 18, 19 anos, onde teve a Copa do Mundo agora há pouco tempo no Rio de Janeiro e representaram muito bem. Jogaram a um nível, assim, que você fala que não é um adolescente jogando, entendeu? Impressionante, né? Nós vamos ter uma nova safra, vindo ainda, acho que, mais fora do que essa geração anterior. Agora, Marquinhos, você falou que vai parar apenas para o recesso, tem que se preparar mesmo, porque começou, inclusive, há 25 minutos, já começou, nós estamos no verão, é a temporada mais quente, é o esporte do momento, explodiu o beat tênis em todo o Brasil e eu acompanho as páginas de esporte, você vê todo mundo praticando aí o beat tênis. Janeiroirão já tá aí, meu amigo, tem que preparar, porque a galera vai querer jogar o beat tênis. Onde é que eu pratico beat tênis aqui em Três Lagoas? Ó, hoje nós estamos localizados na ABO, né, que é a Associação dos Dentistas, que fica na rua Marcondes Garcia Leal, 104, no bairro Parque São Carlos, né, onde, inclusive, agora nós iremos expandir lá, né, aumentar a quantidade de quadros para atender melhor a nossa população. E ainda também, para já o ano que vem, já tá pertinho aí, nós vamos ter mais uma opção, mais um ponte também dentro da nossa cidade, onde a gente vai conseguir atender as pessoas, onde estiver, vamos dizer, mais perto, né, a pessoa sentir melhor, nós vamos estar atendendo em dois lugares, dois pontos diferentes aqui. Ó, quando eu fui fazer a matéria com a Luísa, eu falei para o Marquinhos, tem um projeto para a gente tentar desenvolver em parceria aí. Ele falou, não, me liga depois, a gente vai conversar, que eu tô na correria. Já se passaram três meses, ele não me ligou. Já não ligou, agora vai ser pego de surpresa ao vivo. O cabelo dele tá caindo e agora vai cair ainda mais. Um projeto que eu queria desenvolver com você, é claro que a gente vai buscar isso também, junto com a Sejuvel, é áreas de areia, é claro que é beat tênis, pra gente desenvolver com crianças carentes, ou seja, trazer a população pra dentro deste esporte. A gente vê, porque não é barato, realmente não é barato, a raquete é cara, uma bolinha é cara, mas infelizmente o esporte tem disso. Vai andar de bicicleta, vai fazer uma prova de ciclo, você vê o preço que é. Mas a gente vai buscar ferramentas pra levar um pouco desse esporte também para a população carente, quem sabe a gente não consegue revelar aí um atleta, não é não? Com certeza. De alta performance. Quantas histórias a gente vê. Mas enfim, independente ou não, se a gente vai revelar, é levar o esporte à frente, colocar o esporte à disposição aí do povo, que o povo tem que praticar esporte. Você não viu a história aí do Thomas, menino de Karate aí? Pois é, teve oportunidade, é um menino que se exemplo, e a gente tem que levar mais o esporte pra essas crianças. Bicho, obrigado, o desafio tá feito, depois a gente vai conversar sobre mais isso aí. Fechado, vamos embora. Agora cai de verdade. Gente, e assim a gente se despede, estão aqui na câmera 3, Marquinhos? Estão aqui, a gente se despede, meio dia e 30, amanhã tem mais Israel na sua TV. Banhando logo cedo no RCN Notícias, depois TVC agora, junto o RCN Esportes e também o Pulseira de Prata. Eu volto ainda, viu, Rosilto? Daqui a pouco, às 5 da tarde, 5 e meia da tarde, tem o Pulseira de Prata. Ótima tarde, a gente se vê daqui a pouco. Tchau!